O que é o Borussia Dortmund? Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Vilani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, pro jogo. Cobel no gol, Suni vai começar com Rubels no miolo da zaga. Belly Ham vem pro jogo, com Reus no meio. E ainda tem Haller comandando um ataque. Na tela, os titulares do Borussia Mönchengladbach. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Agora com o Belly Ham. Que chance! Salva, tira dali pra matar a jogada. Hoje, todo mundo tá de olho no Belly Ham. Vem se destacando, Caio. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Vilani, é daqueles jogadores que chamam o público pro estádio. Desviou, saiu, é escanteio, seca a pressão. Bateu no meio da área. E o árbitro dá falta. Tá ali, dá pra mandar pro gol. Defendeu o goleiro. Bola difícil. Boa cobrança. Cobrou na área. Outro escanteio por aí. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Passe cortado. Perde a bola o Borussia Dortmund. Vem a bola batida. Defendeu. Mergulhando o gobel na ponte. Boa cobrança. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Mandou direto. Trava a marcação. Vem o escanteio de novo por aí. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Chance. Jogada fora. Passou o batido pela marcação. Mandou na boca do gol. Rale. Defende. Não deixa passar. derrubar. Move a bola. Passa como quer e vai embora. Desce sem marcação. Boa defesa. Não deixa entrar. Descanteio marcado. Chance pra desenpatar o jogo. Dá pra sair o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Tem campo. Vai conduzindo. Atenção. Pra fazer e desempatar. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo acabou. Borussia Dortmund no centro. Tocando na bola. Começa a segunda etapa. Segue com a bola no ataque. Defesa fechada. O Borussia Mönchenglad. 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 Saída de bola do Borussia Mönchenglad. O Borussia Mönchenglad. O Borussia Mönchenglad. O Borussia Mönchenglad. 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 Djurran. Defendeu. Comeu. Chegamos a quarenta do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Pleia recebe. Estendeu. Vai fazer! Gol! Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Acabou! Três pontos para o Borussia Dortmund. O placar apertado com um gol de diferença mostra que foi jogo duro, brigado. E isso só valoriza ainda mais os três pontos conquistados. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale.